Salve pessoal, vamos começar a semana de olho no Bitcoin. Hoje é dia 6 de maio de 2024 e Bitcoin na casa dos 63.200 dólares. Bitcoin que fez um fechamento muito bom semanal, após ter rompido o fundo de 59.000 dólares e fazer uma recuperação impressionante. Mas é muito importante prestar atenção, vou mostrar para vocês aqui agora, que Bitcoin não reverteu essa tendência de baixa no curto prazo. Então a gente tem que ver agora o Bitcoin conseguindo ficar acima dos 67, se possível fechar o diário acima. A gente teve o rompimento do RSI também no diário. Eu vou passar para vocês todos os pontos importantes que eu estou de olho aqui agora e fazendo em relação ao Bitcoin. Então antes de mais nada, não se esqueça, se você puder apoiar os conteúdos do canal, já vai embaixo do vídeo aqui, aperta esse botãozinho do like, que é extremamente importante. Não deixe de compartilhar essas análises para os seus amigos e também se você não está inscrito no canal, te convido a se inscrever e ativar todas as notificações para você não perder nenhum vídeo. E vamos aqui começar, pessoal, de olho no Bitcoin, porque olha só, fechamento semanal foi muito legal aqui para o Bitcoin, tá? Estão acompanhando aqui no final de semana esse fechamento. Deixa eu só puxar aqui direitinho a tela para vocês. Muitas coisas abertas aqui no meu monitor. Eu agora estou só com o monitor, pessoal, então peço paciência de vocês. Estou com problema aqui no monitor externo. Mas vamos lá, fechamento semanal do Bitcoin foi muito bom, olha só esse candle aqui no fechamento semanal, tá? Mas segura aí, calma os ânimos aí, olha só. Esse aqui é um candle, martelo impressionante aqui no semanal, cara. Muito, muito, olha também essa sombra aqui. Realmente uma recuperação muito forte do Bitcoin. Então realmente esse candle é bullish, bastante bullish. Contudo, é importante prestar atenção, pessoal, que a gente acabou fechando aqui, a gente teve fechamento anterior semanal muito próximo daqui desse último fechamento. E também, olha só, o diário a gente teve, a gente não reverteu a tendência de baixa aqui ainda, tá? Na minha opinião, a gente está aqui numa tendência de baixa no curto prazo. Nessa região aqui, isso aqui é uma tendência de baixa que a gente não reverteu ainda, tá? Inclusive, para os membros do canal, eu fiz uma errata em relação à análise anterior que eu tinha feito, que eu coloquei a zona de 0,68 puxando desse topinho aqui, ó, pessoal. Eu puxei a análise de 0,68 puxando desse topinho aqui, na minha opinião, isso aqui é errado, tá? Foi um erro da minha parte. A gente tem que se empuxar o 0,68 do topo, né? Então, quando que a gente tem um topo aqui, ó? Só reforçando para vocês, vamos pagar esse canal aqui que agora, né? Não faz muito, não faz diferença para a gente. Mas qual que é o ponto importante aqui, olha só, a gente tem uma tendência de baixa no curto prazo, tá? No curto prazo, a tendência principal é alta, tá? Então, isso está claro, certo? Mas a gente tem aqui, ó, no curto prazo, uma tendência de baixa que é importante te mostrar a força e reverter essa tendência, né? Deixa eu pegar minha ferramenta de desenho aqui. Vamos lá, com o monitor é muito difícil, caras. Então, aqui, a gente fez um... Tivemos um topinho aqui nessa região, certo? Tivemos aqui um fundo, um topo e esse aqui é o fundo. Então, o nosso topo é esse aqui, pessoal, porque esse topo aqui rompeu o fundo, certo? Esse aqui é o clássico, é base de análise gráfica aqui, né? Então, qual que é o ponto importante de Bitcoin agora conseguir romper e ficar acima? É a zona de 6.8. E a zona de 6.8 que eu puxei errado ali é essa aqui, tá, pessoal? Então, reforçando para vocês aqui, para quem agora, quem não é membro do canal, ficar sabendo, ó. O 6.8 do Bitcoin é isso aqui, exatamente onde está brigando aqui agora. 6.8 é os 63.200 dólares, exatamente onde o Bitcoin está brigando nesse momento. Então, ele precisa demonstrar força e ficar acima dessa zona aqui, pessoal, tá? E, especialmente, não perder essa região dos 60.000 dólares aqui, tá? Começar a perder os 60.000 dólares sai de baixo que vem chumbo grosso para o Bitcoin, tá bom? Então, é muito importante essa zona aqui agora. A gente tem essa briga. A gente tem um gapzinho em CME que o Bitcoin está fechando aqui agora. Vamos lá puxar aqui no tempo gráfico, ó. A gente tem um gapzinho em CME. E, se não me engano, agora já foi praticamente fechado esse gap, tá bom? Então, agora o Bitcoin tem que demonstrar força e conseguir, né, romper, voltar a romper essa região aqui dos 65, especialmente fechar o diário acima dos 67.000 dólares. Se isso acontecer, pessoal, daí a lua, a gente está, provavelmente, falando aí, o Bitcoin vai romper esse topo anterior, tá? Aqui esse topinho na região lá dos 64. 64, então, é muito importante agora o Bitcoin demonstrar força. Inclusive, aqui a gente fez o rompimento, olha só o RSI no diário aqui, olha só. Tivemos o rompimento, finalmente o rompimento do RSI no diário, tá? Então, isso aqui já mostra para a gente que tem grande chance, sim, do Bitcoin continuar essa movimentação. Então, reteste nessas zonas aqui, ó, muito próximo aqui, eu diria até a região de 62. Aqui seria uma zona que o Bitcoin deveria segurar, tá? Se começar a perder muita força e desromper isso aqui, a gente pode ter feito um falso rompimento. Então, olha só, realmente, cara, se a gente olhar aqui agora, se vocês puxarem Fibonacci desse fundo aqui, ao topinho, a gente tem que ver o Bitcoin segurando nessa região de 60 mil dólares, pessoal. Começar a perder isso aqui, na minha opinião, fica dramático. Então, aqui você pode tentar ainda fazer, se você quiser fazer uma compra do Bitcoin, tá? Eu, pessoalmente, aqui agora, nessa região, não vou estar de olho para fazer compras. Se ele corrigir aqui, eu poderia até arriscar uma compra dependendo do volume que deixar por aqui, tá? Mas aqui a zona que seria uma buy-zone do Bitcoin seria aqui agora, tá bom? Nessas regiões aqui, entre os 61 até a região dos 60 aqui, tá? 60 mil dólares. Então, não pode perder essa zona aqui. Então, isso aqui seria uma buy-zone importante do Bitcoin, inclusive em tempos gráficos menores, a gente tem volumes nessa região aqui e aumento de open interest que justifica uma compra nessa zona aqui, tá bom? Só que, de novo, não pode começar a perder muito, fechar aqui anos abaixo dos 60 mil dólares, cara. Porque, senão, a gente está numa situação bem complicada. Então, qualquer compra que você colocar aqui, coloque os seus top aqui embaixo, porque começar a perder isso aqui, pessoal, fica realmente dramático para o Bitcoin, tá bom? Mas, realmente, o Bitcoin ficando acima dos 63 ali, cara, demonstra que aquele pessoal lá do open interest ficou preso acima, né? Eles foram liquidados, né? Muitos foram liquidados, topados aqui e fecharam essas posições, né? Então, isso mostra que o Bitcoin ficou com o caminho livre para poder subir aqui agora, tá? Mas, essa tendência de baixa aqui no curto prazo, é importante forçar que isso aqui ainda não foi finalizado, tá bom? Então, tem que, realmente, o Bitcoin demonstrar força e ficar acima dos 67 mil dólares. Acima dos 67, pessoal, daí, realmente, a gente vai estar falando de lua para o Bitcoin, tá? Realmente, daí, sim, a gente pode buscar romper os 65. E a gente tem, também, aqui, agora, o Bitcoin fazendo um rompimento aqui. Vamos puxar. A gente tem aqui um rompimento. Aqui, para os grafos menores, para dar uma olhada nisso aqui, ó. A gente está rompendo uma linha de tendência também aqui agora, tá? Então, a gente teve o rompimento do RSI. Tivemos que ter um rompimento dessa linha de tendência de baixa, que agora o Bitcoin tem que segurar por aqui, pessoal. Tem que segurar por aqui. Começar, se ele começar agora aqui a romper isso aqui para baixo, não segurar nessa zona, que ele está segurando exatamente aqui em cima dessa linha, ó. Se ele fizer isso aqui agora, ó. Ele vier aqui fazer uma recuperaçãozinha. Um pullback nessa região aqui agora, né? E fizer um pivôzinho de baixa, que agora, pessoal, tá? Cuidado, tá? Mas aí, realmente, a gente tem que segurar nessas zonas aqui de volume. Olha o volume que a gente tem aqui nessa região, ó. Entre a região até os 60.600, a gente tem volumes importantes para o Bitcoin. Então, é importante não perder ali a região dos 60.600, que é o maior volume que a gente tem nessa região toda aqui, ó. Nessa zona toda que a gente tem aqui agora, deixa eu desenhar para você aqui. Nessa região toda aqui, o maior volume está na região dos 60.600, tá? E não perdendo isso aqui por enquanto, o Bitcoin tem chance de continuar essa movimentação para cima, tá? Começar a perder aqui essas regiões, caras, perigosíssimo, tá? Daí a gente volta para esse range que pode continuar essa tendência de baixa no curto prazo, tá bom? Isso levaria o Bitcoin a buscar aí patamares, então, nos 50 mil dólares, tá bom? Então, realmente impressionante essa recuperação aqui do Bitcoin. Vamos passar em outros indicadores que são importantes para a gente achar oportunidades do Bitcoin aqui agora, nesse momento. Ah, inclusive deixamos volume aqui, pessoal, tá? Volumes bons aqui nessa região, tá? Então, é um ponto importante de resistência aqui agora. Se você baixar no tempo gráfico aqui, ó, 15 minutos, vamos ver que tem volume muito grande nessa região. Volumes grandes, a gente deixa volume grande acima, geralmente é um ponto que o Bitcoin começa a iniciar uma reversão de tendência em tempos gráficos menores, tá bom? Só que ele vai estar nessa tendência de alta em tempos gráficos menores, desde, na minha opinião, começar a perder os 60.500 ali fica complicado, tá bom? Daí fica tenso, na minha opinião, aqui. Tá? Então, aqui no Bitcoin não vou fazer nada nessa região, tá? Poderia que eu não arrisquei um short, pessoal, tá? Eu estou tentando acompanhar o negócio do Rio Grande do Sul aqui, estou com a cabeça um pouco na enchente lá do Rio Grande do Sul, tá? Conselho de vocês darem uma olhadinha, a internet está acontecendo aí. Cuidado com TV aberta aí, TV brasileira, que é só besteira, que a gente vê lá, tá? Vejo na internet a realidade que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. É lamentável, eu estou acompanhando aqui um pouco isso, tá? Tirou um pouco o foco ali, tá? Mas aqui teria sido um bom short no Bitcoin, tá? E... Ou short, ou para realizar uma posição aqui, no caso. E, na minha opinião, que agora teria que segurar a região dos 60.600, tá bom? Então, se você está num short que agora, cara, na minha opinião, tem que tomar cuidado nessas zonas aqui de volume, que o Bitcoin deve segurar. E acho bem possível ele vir testar a região próxima dos 61.500, por aqui, a gente tem alguns volumezinhos também, tá? Então, assim, em relação ao Bitcoin, pessoal, análise técnica aqui, gráfica, gráfica no caso aqui, né? É isso que eu tenho para vocês, tá? A gente não reverteu a tendência de baixa principal ainda, mas tivemos rompimento aqui no diário da RSI. Tivemos um fechamento que é bastante bullish com esse martelo ali no semanal, que é realmente impressionante, tá? Então, aqui agora, o Bitcoin precisa ficar em 67 para demonstrar essa força. Então, antes disso, você está ainda apostando que o Bitcoin vai manter a tendência de alta principal, que acho que é uma aposta válida, mas ele não reverteu a tendência de baixa no curto prazo aqui também, tá? Então, isso é importante. Além disso, cara, olha só, pensa comigo. Pensa comigo aqui uma coisa, tá? Você quer shortar o Bitcoin. Imagina o pessoal que viu que o Bitcoin perdeu aqui, perdeu esses fundos aqui agora, tá? A galera começou, opa, vamos shortar o Bitcoin que vai lá para baixo, né? Olha só. E realmente teve muito aumento de Open Interest por aqui, tá? A galera realmente entrou pesado ali com Open Interest. Aqui entrou muito Open Interest nessa região, né, pessoal? Então, olha só. Deixa eu mostrar para vocês aqui agora, olha só, um ponto importante. Se você shortou o Bitcoin, o dia que o pessoal bota, os traders botam os seus stops, geralmente bota o stop aqui, ó. Então, você vê o Bitcoin caindo, certo? Muita gente viu o Bitcoin caindo. Entra alavancado. Bot stop é onde? Muita gente bota o stop é aqui, ó. E esse é o famoso inducement do smart money. O smart money vai pegar essas zonas aqui, estopar a galera que está tentando ganhar dinheiro fácil no mercado e continua a movimentação para baixo, tá bom? Então, essa é uma possibilidade. Não descarte essa possibilidade. Então, se você está no long no Bitcoin, não esqueça de fazer essa parcial para você poder cobrir os seus stops. É o que eu busco fazer em todos os meus trades aqui, porque é arriscado, tá? Olha só como a gente tinha também liquidez nessa região, vou mostrar para vocês a Highblock. Olha o Highblock como a gente pega a liquidez. Essa tela aqui vai agora atualizar, tá correto? A tela não está mostrando tudo? Ah, está mostrando sim. Só com monitor é difícil. Olha como ele pega a liquidez nessa região aqui, pessoal, tá? Então, pegou a liquidez principal, mais pesada que tem nessa região, e agora tem que tomar cuidado para ele vir aqui embaixo buscar essa liquidez, ó. Continuar a movimentação de baixo, tá bom? Então, tome muito cuidado. Eu vejo muita gente cantando vitória aí, né? Falando, agora vai, agora se reverteu. Não, cara, se não reverteu nada ali ainda, tá bom? Está em uma situação perigosa e tem que prestar atenção. Então, minha recomendação para você, não tem problema você, se você quiser short ou long, o que você está fazendo não importa. É importante você, nessa região, fazer essa parcial, tentar uma posição que fique livre de risco. E é isso que eu gosto de fazer aqui nos meus trades. E eu vou gravar conteúdo sobre isso, explicando essa estratégia aí para o pessoal que é membro do canal, tá bom? Olha aqui também no Bitcoin, pessoal. Em relação a um mês aqui, ó. Em termos de tempos gráficos aqui, olhando um mês no High Block, a gente pode ver o seguinte, tem bastante liquidez aqui embaixo ainda, tá? Inclusive na região de 50 mil dólares, tá bom? Então, tome cuidado, porque se o Bitcoin não conseguir ficar acima de 67, buscar essa liquidez aqui em cima, a gente pode vir aqui embaixo, tomando a região de 50 mil dólares, tá? Vamos olhar aqui alguns indicadores também de sentimento, aqui olhando o CoinElyze, que é uma ferramenta gratuita, tá? E é onde o pessoal está mais preso aqui, ó. Olha só a quantidade de gente presa aqui nessa região, o pessoal de 69 por aqui, tá? Muita gente presa aqui, tá? Que tinha ficado, tá bom? Então, talvez o pessoal esteja esperando saindo 0 a 0 por ali, tá? Então, talvez o Bitcoin não dê essa oportunidade para eles. E... Mas aqui no Open Interest não tem muita coisa aqui para vocês, tá? Porque eu vejo que realmente o sentimento deu uma molherada nessa região, o pessoal quis shortar, o Open Interest aumentou nessa região com o Long Short Ration, então está bullish aqui agora, tá? Então, ao meu ver ali, a região 61.500 pode ser uma região interessante para ter um bom risco retorno para fazer um Long no Bitcoin, mas botando o Stop no último fundo ali e também, se começar a fechar abaixo dos 60.600 ali, cara, as candles de 4 horas ali já fica um pouquinho complicado, na minha opinião fica bem arriscado para você que tiver comprado no Bitcoin, tá bom? Então, não importa o que você faça nessa região, gerencie o seu risco. O segredo do trade, pessoal, não é querer acertar, ah, eu vou acertar a direção aqui, vou conseguir ganhar dinheiro sempre. Não, você vai, tem que sempre tentar gerenciar ao máximo o seu risco. É o que eu faço aqui nos meus trades, tentando fazer parcial para poder buscar aqui. Se o Bitcoin dê um pullback, fazer um pullback nessas regiões aqui mais acima, eu vou arriscar um shortzinho por aqui, pessoal, tá? Para ver se a gente pega a região 65.500 e manter esse shortzinho por aqui, tá? E na região dos 60.600 por aqui, nesse volume, se o Bitcoin voltar aqui, dependendo de como voltar, eu posso fechar esse short e abrir um long por aqui, tá bom? Mas eu estou achando que o Bitcoin tem grandes chances de ir mais abaixo, enquanto ele não rompeu 67, tá? Mas esse rompimento de ar eu achei interessante. Vamos ver aqui também o trade light. Aqui a gente tem um embalo de compra nessa região de 62.500. E temos esses volumes aqui também, que são importantes, né, pessoal? Olha o volume que a gente tem aqui nessa região, tá? Então, isso aqui é o ponto que o Bitcoin tem que segurar, tá? Não pode perder essas ondas aqui, senão fica realmente dramático. Outro ponto importante que eu gostei é em relação à dominância, caras. A dominância, ela deu uma subida aqui. Vamos puxar o gráfico da dominância, cadê? A dominância, ela subiu, tá? Olha só como a subidância subiu com o preço também subindo junto nessa região aqui, tá? Então, é um ponto importante. Esse é um indicador de sentimento que mostra, né, que o mercado está no caminho correto, tá? A dominância do Bitcoin subindo, na minha opinião, é mostrar que o mercado está no caminho correto. A dominância cair, para mim, é sinal ruim, pessoal, tá bom? Então, acompanha a dominância. É um indicador que eu considero bastante importante que vocês olharem no dia a dia. Vamos passar também no ETF, dar uma olhadinha, comentar a situação aqui. Vou até atualizar essa página. Ver a questão do ETF do Bitcoin. Mas eu comentei para vocês na última análise também, né, pessoal? Olha só como agora o ETF entrou dinheiro, tá? Impressionante. Então, esse aqui é bastante bullish também. Outro indicador bullish do Bitcoin que entrou dinheiro no ETF. A gente teve muita venda aqui, ó, muito outflow do Bitcoin. Agora entrou compra, né? Então, parece que a gente fez um topinho nessa região aqui. Agora um fundo para o Bitcoin nessa região dos 56 ali, 55 que o Bitcoin foi, tá? Então, para mim, eu acho que faz sentido sim buscar um long no Bitcoin nessas longs que eu comentei para vocês na análise de hoje. Só que botar o stop, tá, pessoal? E se começar a perder o último fundo ali, a gente pode continuar assistente de baixo no curto prazo. E daí a situação ficar complicada para o Bitcoin, tá bom? Então, caras, basicamente o tempo para vocês no update de hoje é isso, tá? Eu voltei no final de semana hoje de manhã ali e estou acompanhando a questão lá do Rio Grande do Sul aqui agora, tá? Estou um pouco desfocado nesse sentido aqui com o trade, mas espero amanhã voltar ao normal aqui. E quero até, inclusive, fazer uma live com vocês amanhã às 10 horas da manhã para a gente acompanhar coisas mais importantes e ver também as altcoins, tá bom? Então, no mais, é isso. Deixa o likezinho para apoiar se você gostou do conteúdo do canal e a gente se vê em breve de novo. Um abraço, tchau! 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 Obrigado.